Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você, é você que quer começar um canal e não sabe como, um canal de jogos Nesse vídeo de hoje eu vou dar pra você 5 dicas de como começar um canal de jogos do zero Eu sou a Keltube, seja bem vindo ao meu canal Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 coisas importantes pra você começar o seu canal do zero Talvez você esteja querendo fazer um canal de gamer mas não sabe o passo a passo nem o que é preciso fazer pra ter um canal de sucesso principalmente E pra você ter um canal de gamer no Youtube de sucesso você precisa pelo menos seguir esses passos Porque eu tenho certeza que esses passos irão ajudar você a conseguir bons resultados e no futuro alcançar o tão sonhado sucesso que você deseja Primeira coisa que você precisa fazer pra você criar o seu canal de gamer, de jogos é ter um nicho O primeiro passo é você saber qual tipo de jogo, você tem que saber qual tipo de jogo que você vai trazer no seu canal E pra isso a minha dica é escolha aquele jogo que você goste de jogar, aquele jogo que você sabe jogar e que você entenda bem dele Essa é a importante dica que você tem que tomar pra começar o seu canal de jogos É você escolher um jogo bem legal e que você jogue ele porque goste principalmente e também porque você sabe jogar ele muito bem A segunda dica é escolher um jogo bem procurado Procure fazer o seu primeiro vídeo com um jogo que esteja em alta Aquele jogo que a maioria está jogando, a maioria está falando dele, que os seus amigos de escola estão jogando Procure fazer vídeos com esse tipo de jogo porque é muito mais fácil de você se desenvolver E também ser procurado e encontrado no Youtube que você fazendo esse tipo de conteúdo Apesar da concorrência que você vai encontrar, mas esse tipo de jogo, esse tipo de vídeo vai ser um vídeo que vai estar em alta Ou seja, você vai estar jogando um tipo de jogo que muita gente está procurando dicas, informações e também assistir gameplay sobre ele A terceira dica é escolher o tipo de conteúdo da sua gameplay ou do seu jogo Não basta você apenas jogar, às vezes você quer criar um canal de jogos, mas talvez você não seja tão bom jogador Você não é um pro player, você não chega a ser o melhor jogador Porque no ramo de jogos é muito importante você também ter essa consciência Que a maioria das pessoas hoje quando param para assistir uma gameplay Ele quer ver ou ela quer ver uma pessoa que jogue muito Então o caminho às vezes fica muito mais complicado se você não é tão bom jogador ou jogadora Mas calma, não precisa entrar em desespero nem pânico Há uma solução para você começar com o seu canal de jogos A minha dica para você que não joga tão bem É dentro desse conteúdo de jogos você acrescentar os seguintes nichos Ou os seguintes temas para esse tipo de conteúdo que você vai fazer Você pode começar fazendo gameplay mesmo se você for um bom jogador E garantir que vai atrair pessoas com a sua jogabilidade, com as suas habilidades Com a sua movimentação dentro do jogo Então está feito o negócio, vai fundo que você vai se dar bem Porém se você não for esse pro player, esse jogador tão habilidoso A segunda dica é você criar um vídeo jogando e ensinando as pessoas coisas básicas Para iniciantes, você dando dicas dentro do seu vídeo Também funciona muito esse tipo de conteúdo Gameplay, jogos, vídeos de jogos onde as pessoas ensinam algumas habilidades Algumas coisas do jogo Ou seja, você descobriu um bug, você descobriu um modo novo De como atirar, de como usar a melhor arma e tal Essas coisas funcionam bastante no momento que você for criar o seu vídeo de jogos Outro tipo de conteúdo que você também pode criar é o de melhores momentos Isso também é um vídeo que dá bastante visualização e tem bastante procura Os melhores momentos, muita gente gosta de assistir Então é uma dica que eu deixo para você Criar conteúdo falando sobre os melhores momentos do jogo E a outra coisa que é ligada também em melhores momentos É tente não rir O tente não rir também faz sucesso entre a maioria das pessoas que gostam de assistir Então é uma dica legal você criar aí dentro do seu nicho de jogos de gameplay Um tente não rir também se você achar legal esse tipo de conteúdo Se você se identificar com ele E para finalizar, tutoriais também é uma coisa muito interessante O tutorial é a mesma coisa que eu falei no começo sobre dicas Mas o tutorial já é uma coisa mais aplicada Que é aquela que você vai trazer novidades do jogo Que você está mostrando no seu canal Você vai trazer as dicas, os lançamentos, coisas assim Você vai se aprofundar mais e trazer tutorial Ensinando mesmo coisas bem importantes para o seu público E já finalizando, a quarta coisa que você precisa fazer Para ter um canal de jogos com sucesso É você saber escolher o título do seu vídeo O título é muito importante Porque o título é quase a primeira coisa que as pessoas vão bater o olho O título só perde para a thumbnail E eu já vou falar sobre isso Então o título você precisa pensar bem Quando você for criar o seu conteúdo Quando você for criar a sua gameplay O seu tutorial Qualquer coisa que você for fazer relacionado ao jogo Que você vai apresentar no seu canal Você tem que prestar atenção no título Pesquise antes e faça um título chamativo Um título que as pessoas venham se interessar em ver o seu vídeo E para terminar A miniatura ou a thumbnail também É o portão de entrada do seu canal ou do seu vídeo Então capriche colorindo bastante Criando letras chamativas Colocando uma resolução de imagem bonita E tudo de acordo com aquilo que você está apresentando no seu vídeo Então essas aí são as dicas De como você escolher o seu conteúdo Para o seu canal de gameplay Gostou do conteúdo? Então deixa o like Não esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar o sininho E eu aguardo vocês nos próximos vídeos E nas lives Beijo, beijo e tchau 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 Tchau